Assim como a Espanha, a Itália ganhou hoje o primeiro-ministro que não foi eleito. Três meses depois do voto, o professor de Direito, Giuseppe Conte, foi escolhido pelos dois líderes populistas, Luíde de Maio e Matheus Salvini, para liderar o governo de coalizão com o Movimento 5 Estrelas e a Liga. Luíde de Maio, do 5 Estrelas, Movimento Antisistema, virou ministro do Trabalho e da Indústria. E Matheus Salvini, do Partido Anti-Migração, a Liga, assumiu a pasta do interior. Os dois vão ser também vice-primeiros-ministros. Giuseppe Conte, o 65º governante desde a Segunda Guerra, já enfrenta na semana que vem um voto de confiança na Câmara e no Senado. Mas ele deve receber o apoio necessário para, pelo menos, tentar recuperar a economia italiana, uma das mais endividadas do mundo.